Olá, Sr. Willen. Boa tarde, crianças. Tô vendo que tão comendo coisas muito saudáveis. Nossa mãe deu 5 dólares e disse pra comprar o que quiséssemos na loja da esquina. Então eu presumo que eles estavam sem brócolis? Eca, brócolis? Isso é nojento, Sr. Willen. Opa, toma cuidado, você tá pisando na minha plantação de tomate. Eu não tô vendo nenhuma planta. Eles ainda não cresceram, bobo. São sementes de tomate. Isso mesmo, tenho que plantá-los primeiro. E quando derem frutos, serão os mais belos e suculentos tomates que vocês já viram. Os tomates crescem mesmo aqui? Claro que sim, desde que eu cuide desse pedaço de terra. Você se surpreenderia com o que pode crescer se você oferece um pouco de amor. O que mais você vai cultivar? Couve, cenoura... Ah, esses pequeninos. Eu plantei eles ali semana passada. Aquilo ali são morangos. Eu adoro morangos. Sério mesmo? Então por que não comprou morangos na loja ao invés de doces? Eles não têm morangos na loja da esquina. É a Whole Foods, Banco do Joy. Vocês costumam comer lanches lá? Você quer dizer os supermercados nos bairros mais ricos? Nossa mãe disse que essas lojas ficam muito longe e que são caras. Bem, sua mãe não está errada. É por isso que eu plantei um jardim no meu quintal. Assim eu consigo ter o máximo de morangos, brócolis e tomates quando eu quiser. Você tem um jardim no seu quintal? Sim. E em breve toda essa rua será um jardim. E vocês, crianças, podem pegar seus morangos aqui mesmo. Precisa de ajuda, irmão? Com licença, eu estou procurando por John Winley. Sou eu. Ah, Sr. Winley. Eu sou o Tildor Kelly, dos serviços urbanos da prefeitura. E eu trabalho no Conselho de Los Angeles. Imagino que não tenha vindo aqui para me ajudar a cultivar meu jardim, não é? Muito pelo contrário, senhor. Semana passada alguém reclamou sobre você ter cavado e jogado terra na calçada. E parece que você está tornando isso um hábito, senhor. Aqui não tinha nada além de mato. Daí eu vim e limpei o local. É crime querer o meu bairro mais bonito? Bem, é contra a política da cidade tratar uma calçada como sua propriedade, pessoal. Não tem nada de pessoal nisso, Sr. Kelly. Dá uma olhada. Aqui vai ser um jardim. Qualquer pessoa pode vir aqui e pegar vegetais frescos sempre que quiser. Até você. Bom, é... Regras são regras. E... Se eu fosse você, deixaria esse pedaço de terra em paz. Ou isso vai te custar caro. Considere aí um aviso. Sr. Winnie. E, é... Tenha um bom dia. Você pode ter problemas por estar plantando morangos? Não tem problema. Vai ficar tudo bem. Agora, crianças, vocês querem ver como vai ficar esse jardim em... Três meses? Sim. Claro. É? Então vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa muito legal. Muito bem, por aqui, pessoal. Bem-vindos ao meu pequeno paraíso. Uau, isso é muito incrível. Eu nunca vi um jardim igual esse antes. Ah, oh. Peguem um desses. Aqui está... Um grandão pra você. Experimentem. Eles são doces como balas. Hum... Isso é o melhor morango que eu já comi. Eu tenho que comer isso mesmo? Vai, experimenta. Você vai gostar. Hum... Isso é delicioso. Eu te disse? Oi, John. Ei. Eu sabia que ia te encontrar aqui. Oi, linda Maurice. Entrem. Não comam tudo. John, essas cenouras que você nos deu da última vez ficaram perfeitas na sua... Tem mais de onde vieram aquelas. Ah. Meu Deus. Muito obrigada, John. Você nem imagina como isso é importante pra gente e pra todos do abrigo. Eu queria que existissem mais pessoas como você na comunidade. Bem, eu só estou fazendo o que eu gosto. Eu poderia ensinar isso a vocês pra vocês espalharem o amor. Oh, meu Deus. Eu sempre quis saber como plantar meus próprios vegetais. Está bem. Eu também quero mais pepinos e abóboras. Tá bom. Mês que vem vou visitar o abrigo e eu dou algumas dicas de como começar. Ok. Tá bom? Meu Deus. Isso seria incrível. Tá certo. Estamos ansiosas por isso. Combinado. Tenha um bom dia, John. Vocês também. Tchau. Tchau, linda. Ei, crianças. Espera. Oi. Você deu todos esses vegetais de graça? Sim. Linda e Maurice, elas cozinham para os sem-tetos no abrigo. Elas usam os vegetais pra fazer sopa pra eles. Todos ajudam de alguma forma. Vocês dois querem ajudar também? Claro. Sim. Ótimo. Vamos regar algumas plantas aqui. Muito bem. Vamos lá. Opa, nem tanto. Aí, tá bom. O que isso aqui vai virar, Sr. Willie? É couve de bruxelas. Tem um sabor muito melhor quando você mesmo cultiva. Se quiser experimentar quando estiver pronto. Ah, talvez. Ótimo. Posso fazer uma pergunta, Sr. Willie? Você já fez um zilhão de perguntas. Manda mais uma. Por que gosta de cultivar seus próprios vegetais? Ei, e aí? Aqui está. Ótimo, cara. Obrigada. Bom dia. Você também. É por isso, Grace. Pessoas da comunidade precisam ter acesso à comida saudável. Não podemos comer fast food toda hora. As pessoas, elas precisam ter acesso à comida saudável. Vocês crianças sabem disso. É o certo, né? E se eu não posso trazer as pessoas até os vegetais, eu levo os vegetais pra elas. Por isso que quero plantar um jardim na calçada. Isso mesmo. Quanto mais jardins eu cultivo, mais pessoas podem se alimentar. Essa é a minha missão. Você vai fazer tudo sozinho? Posso tentar, mas... Seria muito melhor se todos na vizinhança fizessem a sua parte. Quando uma comunidade se une, ela pode fazer coisas incríveis. Isso é muito legal. É verdade, molecada. Eu vou ensinar vocês a cultivar seu próprio jardim. Isso é fantástico. Sim, mas eu vou levá-los pra casa. Vai ficar de noite e sua mãe vai ficar muito brava se chegarem tarde. Bom trabalho hoje. Vamos lá, vamos lá. Olá, Sr. Willen. Olá. Como vão as coisas por aí, Sr. Natureza? E aí, Kimberly? Tô vendo que as crianças te contaram sobre o meu projeto. Me contaram, sim. E agora o Samuel aqui já quer comer mais frutas e vegetais, acredita? É, é disso que eu tô falando, Sammy. Eu agradeço muito o que você tá fazendo aqui. Isso vai beneficiar toda a vizinhança. Valeu. Eu só queria que todos pensassem assim. Mas como assim? Quem não gostaria? Eu não sei. Alguém ligou pro conselho. Eles querem que eu pare. Isso aqui chegou hoje pelo correio pra mim. O senhor não pode parar, Sr. Willen. É, as pessoas precisam de alimentos saudáveis, como você disse. Eu ainda não desisti. Vão precisar de mais do que uma carta pelo correio pra me impedir. É, John. Você sabe que eles não vão te deixar em paz. E o que acontece se eles tirarem esse jardim? Vamos plantar outro. E mais outro. Vamos cultivar jardins em toda a vizinhança até que todos tenham acesso a produtos frescos. Eu não tô certo, crianças. Sim. Sim. Nossa, você é muito resiliente. Bem, é por isso que eles me chamam de o Jardineiro Gangster. Ah, é mesmo? E quem te chama assim? Tá bem. Talvez ninguém me chame assim. Eu me chamo. Enfim, hoje estamos entregando legumes e frutas pra toda a comunidade. Querem participar? Parece uma boa maneira de passar o dia. Querem ajudar o Sr. Willen? Sim. Claro. Tudo bem, vamos lá. Muito bem. Isso, vamos aqui. Isso, aproveite a laranja. Até amanhã, tá bom? Muito obrigada. Meus filhos vão adorar isso. Sim, sem problemas. Oi, pode pegar. Que Deus lhe abençoe. Como vai, senhor? Oh, uau. Muito obrigada, John. Vocês foram muito além. Não precisa me agradecer. Faço isso pela causa, não pelos aplausos. Ah, então tá. Eu vou fazer o jantar pra vocês levarem pra casa. Tá bom. Sim. Não posso negar um prato seu. Ah, isso é o mínimo que eu posso fazer pelo herói da vizinhança. Tá bom, então. Muito bom. Sr. Kelly? A que devo a honra? Eu estava por aí e resolvi passar e dizer oi. Mas, é... Eu passei de carro pela calçada outro dia. E olha, pra minha surpresa, tinha um jardim lá. Achei que tinha sido bem claro. Eu vou ser bem direto. Esse jardim não vai alugar algum. Dá uma olhada nas pessoas à sua volta. Pela primeira vez elas têm acesso a alimentos frescos e saudáveis. Tem um McDonald's no final da rua. Por que você não fecha ele? Sr. Winley, se você não remover o seu jardim da propriedade da cidade, isso vai lhe custar muito mais do que apenas multas. A cidade pode emitir um mandado de prisão contra você. Só deixem o Sr. Winley em paz. Isso. Você não tem algo melhor pra fazer do que fechar os jardins? Confie em mim. Estou sendo amigável. John, eu não preciso nem dar uma... Você realmente vai me prender por plantar vegetais, Sr. Kelly? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você está ciente de todas as leis de zoneamento que você está quebrando? Você sabe que precisa de licenças pra usar a propriedade da cidade? Eu não quero te causar problemas. Estou aqui apenas para cumprir as leis. Você está ciente de quantas pessoas nessa comunidade têm problemas de saúde grave porque vivem num deserto de alimentos? Eu sinto muito. Esse não é meu departamento. Pague a multa. E remova o jardim, John. Você acredita nisso? Você está bem? É, eu estou bem. Eu vou resolver isso. Ei, por que estamos parados? Ainda tem muita comida pra distribuir. Vamos, 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 vamos. Vem, vem, gente. Pode pegar uma cesta, porque os morangos estão bem docinhos nessa época. E aí, como é que você está? E aí, irmão? John Winley. Algum problema, policiais? Temos um mandado de prisão contra você. Uau. Precisa mesmo de tudo isso? Vocês sabem por que estão me prendendo? Por vandalizar a propriedade pública. Vandalizar? Isso parece vandalismo pra vocês? Isso é um jardim, gente. Olha, não emitimos o mandado. Você pode explicar isso pro juiz. Ai, meu Deus. John? Senhor Winley, o que está acontecendo? Cuidem do jardim, crianças. Informem a todos. A comunidade vai ajudar. Vocês estão cometendo um grande erro. O que você está fazendo? Você ouviu. Temos que cuidar do jardim. As pessoas desse bairro ainda precisam desse alimento. Sam, você gravou isso, né? Sim. Manda pra mim. Eu tive uma ideia. Enviei. Estamos aqui hoje do lado de fora do tribunal de Inglewood, onde um homem está sendo julgado por plantar um jardim na vizinhança. Você ouviu direito. A história de John Winley está se tornando viral graças ao apoio de sua comunidade. No mês passado, ele foi preso em uma rua do sul de Los Angeles por transformar uma calçada em um jardim cheio de frutas e legumes. As autoridades municipais dizem que isso é proibido na propriedade da cidade. No entanto, após sua prisão, sua comunidade continuou a cuidar do jardim. A filmagem chamou a atenção de várias fontes de notícia. Portanto, o Conselho Municipal está ciente da situação. A questão é, John Winley será preso por plantar tomates em uma calçada? Ou a cidade o perdoará por proporcionar alimentos saudáveis para a comunidade? Descobriremos em breve. De volta a você, Tom. Nunca se tratou de um único homem. Meu cliente nunca teve a intenção de obter lucro. E nem pretendia manter o produto só para ele. Sempre se tratou de toda a comunidade. O verdadeiro problema aqui não é o jardim. O verdadeiro problema é a falta de alimentos saudáveis em nossos bairros. O sul de Los Angeles é um deserto gastronômico. E John Winley está tentando mudar isso. O John é um herói. Ter opções de alimentos mais saudáveis podem salvar nossas vidas. É isso mesmo. Ordem, por favor. Ordem no tribunal. Algo mais? Não, meritíssimo. Acho que eles resumiram tudo. Acusação. Sua declaração de abertura. Juiz Williams. Parece-me que esse caso é bastante simples. Quer dizer, o Sr. Winley, ele recebeu todos os tipos de avisos e citações. Ele sabia claramente que estava infringindo a lei. Agora, as cidades, elas têm regras por um motivo. E naquelas calçadas, as pessoas não podem simplesmente tomá-las para si. Calçadas são feitas para pedestres andarem. Pura e simplesmente... Assim como a cidade passa por cima de nós quando pedimos por melhores mercearias em nossa própria vizinhança? Conte quantos restaurantes fast foods existem. E quantos mercados de produtores. Ordem! Por favor, sem mais interrupções ou pedirei que saiam da minha corte. Ah, meritíssimo, se me permite, há uma decisão clara e unânime dentro dessa comunidade. Eles querem esse jardim. Meritíssimo, posso me aproximar da bancada? Eu não sei se a acusação já terminou. Ah, eu não tenho problema com isso, meritíssimo. Continue. Meritíssimo, no centro-sul de Los Angeles, vivemos numa área que não possui a nutrição básica que precisamos. No entanto, a cidade nos bombardeia com coisas como lojas de bebida, fast food, que são ótimas para o bolso da cidade. Mas isso é ruim para a saúde geral da comunidade. Por isso, decidi resolver o problema com as minhas mãos e construir um jardim para toda a comunidade poder usar. Dessa forma, as crianças podem conhecer o que é um morango, couve de bruxelas, pepinos, e não alimentos processados. Da onde eu venho, você só vê um tomate ou um alface, se tiver dentro de um cheeseburger. Então eu mostrei um jeito melhor. Uma forma mais saudável. O promotor público entendeu errado. Eu não estava tentando tirar nada da cidade, meritíssimo. Eu estava tentando devolver algo muito melhor para a cidade. Obrigado. Juiz Williams, essa não é uma reunião da prefeitura. As pessoas dessa comunidade não têm nada a ver com isso. E elas não deveriam ter direito à palavra. Você está certo. Mas não posso deixar de pensar que talvez devessem. O quê? Para mim isso é óbvio. O Sr. Winley motivou toda a sua vizinhança a trabalhar em conjunto em direção a um objetivo comum. Esse jardim na calçada é o símbolo de um futuro mais brilhante. Não vejo nada de errado nisso. Eu já disse o que precisava dizer. Por meio desta, proponho a seguinte decisão de uma reunião onde o jardim será submetido a uma votação pelos membros da comunidade. E acho que já sei qual será o resultado. Quanto a John Winley, todas as acusações serão retiradas. Caso encerrado. John, você conseguiu! Nós conseguimos. É exatamente como disse, Sr. Winley. Quando a comunidade se ajuda, é possível realizar coisas incríveis. Isso mesmo, Grace. Isso mesmo. Dois dedos. Coloque bem nessa terra. Um furo. Uma semente por buraco. Vamos regá-los mais tarde. Bom trabalho, Sam. Theodore. John, escuta. Eu queria realmente dizer isso. Eu sinto muito... A gente não está fazendo nada de errado aqui, tudo bem? Temos novas leis. Não. Não, não, não. Só estou aqui para ver se os rabanetes estão prontos. Sim, senhor. Eu tenho alguns aqui para você. Certo. Obrigado. E minha mãe, ela não consegue parar de falar sobre isso. E é... Mais uma vez, eu... Sinto muito pelo que eu fiz você passar. Eu não guardo mágoas, Theo. Se você não tivesse agido como agiu, nunca teríamos conseguido mudar essa lei. Agora podemos plantar jardins onde quisermos. Tem razão. É impressionante o que você fez. Você é realmente um herói, John. Por favor. Me chame de jardineiro gangster. Devia ter orgulho, jardineiro gangster. Vem cá. Deixa eu ajudar, então. Ótimo, vamos fazer isso. Tchau. 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 Obrigado.